O Jornal da Record começa com um alerta para quem não larga nunca o celular. O excesso de tempo conectado pode ser um vício, uma compulsão. Em São Paulo, um centro de atendimento psiquiátrico chega a receber quatro pacientes por dia que não conseguem se desligar nunca do mundo virtual. Antes da aula, todo mundo com o celular na mão. Mas quando o professor chega, eles já sabem. Todo mundo guardando os celulares desligados dentro da mochila. E até a hora do intervalo, não dá para negar que uma olhadinha na tela faz falta. Às vezes você fica esperando aí uma resposta ou então tem alguma coisa importante para ver e aí realmente dá vontade. O celular está sempre por perto, até na hora de dormir. Fica do lado da minha travesseira. Do lado da travesseira? É. Ligada ou desligada? Ligada. É uma preocupação da escola perceber quando os alunos estão exagerando. Nem sempre eles têm consciência do tempo que eles ficam. Então quando a gente percebe que está tendo algum prejuízo e a gente chama eles para conversar, a gente tem que fazer agenda com eles, discutir o dia deles. Uma pesquisa mostrou que 48% dos jovens admitem que ficam demais ao celular. O problema, claro, não é a tecnologia, mas o uso que se faz dela. Viver conectado é a realidade de quase todo mundo. Hoje, 98% dos brasileiros têm acesso à internet móvel. E é muito importante avaliar quanto tempo a gente anda gastando na rede, porque o hábito pode virar dependência. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo tem um atendimento especializado para pessoas viciadas em tecnologia. O coordenador do serviço diz que, em média, a cada dia, quatro novos pacientes relatam dificuldades profissionais e pessoais por causa da dependência de estar sempre conectado. A hora que eu posto uma fotografia, um monte de gente vai e fala nossa, que legal, que bacana. Isso mexe com o meu cérebro. Fazendo então com que ele comece a liberar aquele neurotransmissor que a gente chama de dopamina. Esse neurotransmissor, quando ele é liberado, ele produz a sensação de recompensa, de bem-estar, de satisfação. Este paciente faz tratamento há mais de um ano. Estava viciado em navegar nas redes sociais e já não conseguia mais trabalhar direito. Eu tinha, às vezes, que produzia um texto, o relatório não dizia coisa curta, dois, três parágrafos, e eu percebi que eu não conseguia entregar aquilo, porque eu passava horas na rede social, descendo a tela, sem parar, procurando por alguma coisa que nunca havia e não saciava a minha carreira. O psiquiatra diz que é necessário estabelecer limites. Primeira dica que eu costumo dar, vai lá e coloca, silenciar tudo. É preciso estar atento para não chegar ao ponto de se perder no mundo virtual. Quando você começa a usar o celular, coloca um alarme, uns 30 minutos, e aí depois que você passar de 30 minutos, não, vou desligar o celular, vou fazer minhas coisas aqui. Um desafio para quem já passou mais de nove horas de olho na tela. Eu tenho que fazer uma vez em que eu estou me acelendo, eu não uso, eu percebo, eu tenho consciência, eu consigo evitar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.